Essa é a nossa terceira palestra comemorativa dos 10 anos do nosso programa, o programa de pós-graduação em mídia cotidiano, a gente comemora o nosso programa durante 2 anos, porque a gente é muito esperto, o programa foi aprovado em 2012, a nossa turma é de 2013, a primeira turma de mestrado, e a gente também provavelmente quando fizer 10 anos na turma de doutorado vai fazer um outro aniversário, porque a gente gosta de festa. Então nós temos uma série de 10 palestras, algumas presenciais com palestrantes maravilhosos, aqui, Tupini 15, e alguns palestrantes internacionais que farão a apresentação por Zoom, já que a gente passou por um período picudo, a gente não conseguiu bolsa para trazer essa galera de fora, então vai ser por Zoom, espero que vocês venham também, que serão ótimas palestras, ok? Todos felizes, alegres, maravilhosos. Então eu queria, prazer de convidar a professora Edmeia Santos para a palestra, vou fazer uma rápida apresentação dela. Muito obrigado. Aplausos Obrigado. 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 Conhecida dela, que está abraçando, é membro do Laboratório de Imagens da UERJ, membro do Conselho Científico da UMPED. Ela foi coordenadora do GIT, Comunicação e Comunicação da UMPED, Associação Brasileira de Pesquisa e Comunicação, e foi vice-presidente da ABCIBER, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, e atua como membro do CCD, que é o Conselho Científico Diretor. fez pedagogia pela Opsal mestre, doutor, enfim, ela tem um currículo grande, eu vou passar mais tendo o currículo dela do que ela fazendo a apresentação foi, então é isso, seja bem-vinda Edmeia ela também conhece essa aqui foi a minha orientanda doutora, primeira doutora do programa, para ela ficar bem envergonhada você me ouve bem quem está gravando vai gravar no estado de microfone você consegue ouvir ela sempre esse aqui é pesadinho melhor que o microfone vamos lá vamos ver aqui essa coisa estranha gente, muito obrigada pela acolhida obrigada Alexandre pela parceria Valseia deve estar vindo aí Alexandre e Valseia são os meus grandes parceiros aqui nesse programa mas já encontrei amigos queridos aqui, cheguei no Rio de Janeiro primeira pessoa que me acolheu inclusive acompanhei o nascimento da filhota que deve estar uma moça, uma mulher daqui a pouco estudo aqui na UF já fez mestrado queridas aqui da assessoria de Niterói eu disse foi minha bolsista hoje já doutora então alegria encontrar com tantas gentes amadas e queridas bom, eu sou Edméia Santos como a Alexandra me apresentou eu aqui no Rio de Janeiro moro no Rio de Janeiro há 20 anos durante 13 fui professora da UERJ durante 11 fui professora do PROPED que é o programa de pós-graduação em educação e há 5 anos eu sou professora titular livre na Federal Rural do Rio de Janeiro desculpem lá mas é o campus mais lindo do Brasil quem não conhece a Europédica favor conhecer super lindo bom, alegria enorme essa eu acho que é a terceira tentativa de estar aqui no presencial porque eu acho que eu era a segunda palestrante da série mas quando aceitei o convite achei que ainda era remota essa coisa remordosa aí de pandemia enfim deu certo de estar aqui hoje na sexta-feira de Oxalá em Niterói com vocês aqui nessa casa que eu já gostei de ver ali aquele lugar de loucos já sinto uma energia super boa e esse título quem deu foi o Alexandre e como diz um grande amigo meu que foi meu orientador Nelson Preto o povo chama a gente para palestrar do que eles querem e a gente fala do que a gente sabe mas por acaso transitamos exatamente por essas palavrinhas esse conjuntinho aí de palavras bom o endereçamento aqui é falar para e com pós-graduandos ou seja pesquisadores em formação aqui nós temos pesquisadores e pesquisadores do campo das mídias e dos cotidianos em termos de literatura epistemologias também é muito caro para mim meu lugar de fala um dos é do lugar da pesquisa com os cotidianos na cibercultura que a gente entende por esse tempo cultural mediado pelo digital em rede sempre na interface cidade-ciberespaço a gente entende cidade como os territórios físicos dialogando de forma híbrida com os territórios informacionais e simbólicos tudo junto e misturado então a educação online nos meus trabalhos nunca foi uma evolução da educação à distância mas sim essa educação mediada nesse contexto atravessando aí esses territórios todos físicos simbólicos e informacionais né nesse momento eu estou com uma pesquisa financiada pelo CNPq pela Faperd onde eu desenvolvo desenhos curriculares no contexto da pós-graduação estrito centro o que é que isso significa? que em termos de educação formal graduação não é? na escola básica nas diversas redes educativas aquilo que a gente chama de não formal não é? tudo que não tem esse currículo formal de escola e universidade está na linha do não formal então todas as redes educativas onde tem gente ensinando e aprendendo tem currículo obviamente né? e na linha do informal são essas aprendizagens abertas livres móveis né? no contexto da cibercultura chamado por muitos de aprendizagem ubíqua quando a gente aprende pelas mediações com os outros com os objetos artefatos culturais todos eles aí nessa relação cidade-ciberespaço então minha pesquisa já transitou por tudo isso e eu queria marcar aqui com vocês o que exatamente difere a minha pesquisa meu grupo e tudo que vem de polinização disso ou ressonância disso o Brasil é um país né? onde as comunidades científicas que trabalham com tecnologias e sobretudo com tecnologias digitais é muito grande é muito bom é uma fartura enorme porque a gente tem vou só citar algumas áreas a gente tem informática a gente informática pura né? computação vamos falar aqui da SBC Sociedade Brasileira de Computação lá dentro da SBC tem um nicho que é o ESVI que é onde o povo da informática na educação atua dentro dessa grande área que é da informática originalmente eu venho dessa área academicamente porque eu fiz informática antes de fazer pedagogia então lá atrás 30 anos atrás é dessa comunidade que eu venho a gente tem também no Brasil uma comunidade gigante de educação à distância com várias associações né? a gente tem a tecnologia educacional que é a mais velha de todas que tem origens lá no tecnicismo dos anos 70 né? se a gente aqui está falando de educação e de escolas a gente sabe que desde os jesuítas a gente transita nessa coisa chamada escola tradicional centrada no professor né? no falar de estado mestre a gente passa né? no começo do século XX pela escola nova onde a gente tem no Brasil as referências de Anísio Teixeira da C. Ribeiro inspirados aí no John Dewey né? da escola nova onde o centro se desloca para o aluno suas aprendizagens suas atividades a pedagogia também passa por uma revolução didática muito interessante porque em vez da gente ter a conferência e falar de estado mestre um direcional a gente ganha em metodologia ou seja a vida entra na escola né? educação é vida como já disse o John Dewey então é tudo que hoje se chama de metodologia ativa tá? é a roupagem da escola nova então as feiras de ciências as feiras de arte né? sair com os alunos para fora da escola trazer pessoas diferentes para falar dentro da escola trabalhar com mídias né? em projetos colaborativos tudo isso vem da escola nova pedagogia por projetos só que no Brasil a gente não teve tempo de viver muito isso por conta da ditadura civil militar primeira onde o tecnicismo né? escola tecnicista tomou conta então não mais centrado no professor não mais centrado no aluno em suas atividades mas agora centrado nos manuais que são o resumo do resumo do enciclopedismo a gente conhece muito né? os manuais pela aquela coisa chamada apostila né? apostila dos cursinhos apostila da escola apostilamento mas também as máquinas de ensinar né? primeiros usos dos computadores nas escolas de um jeito mais cognitivista há no Brasil inclusive até em atividade uma associação né? ABT por exemplo né? só que aí com os anos 80 a pedagogia crítica Paulo Freire volta do seu exílio e aí aparece uma coisa chamada constitutivismo de base bastante psicologista mas isso tudo junto com a pedagogia crítica traz algo interessante que é a noção de rede então em vez de centrar no professor no aluno ou na tecnologia esse centro fica na relação entre essa preambulação aí professor aluno arquitetura curricular só que tecnologicamente a gente não tinha aquilo que a gente chama de cibercultura hoje né? se a gente entende que a internet aparece exatamente em 1995 né? do ponto de vista assim mais comercial e que lá em 95 eu informata pra gente fazer um site né? aquela página pessoal que como diz o marco silva é uma coisa meio invejosa da televisão era preciso que a gente dominasse os códigos programar em html pra ter aquela página né? muitas vezes estática e aí eu tenho um texto que é bem histórico assinando com o Alexandre Ocada que chama Ambiente Virtual de Aprendizagem Ambientes Virtuais de Aprendizagem por autorias livres plurais e gratuitas é um texto de 2000 que eu apresentei na Amped no GT16 onde lá não tinha aba ainda né? não tinha os ambientes virtuais como a gente conhece hoje como o Moodle né? que na pandemia ficou mega conhecido por todos nós a gente fazia o site e fazia o desenho curricular em forma de hipertexto e lá a gente linkava texto, som, imagem inicialmente trabalhar com imagem era o fim do mundo né? porque a Web1 não suportava mas pra conversar com as pessoas e com os alunos era tudo via e-mail lista de discussão aí ao passo que na Web1 iam aparecendo algumas coisas a gente ia linkando tudo isso pra dentro daquela página e assim a gente deu origem aos ambientes virtuais de aprendizagem à educação online não é? obviamente as coisas os artefatos foram evoluindo a Web1 deu lugar a Web2 o blog é o corte epistemológico é a interface blog que faz o corte epistemológico entre o Web1 e o Web2 tem um monte de gente novinha aqui né? Alexandre mas na Web1 cara pálida a gente tinha tudo em loco no computador a gente fazia um negócio chamado upload precisava de um software chamado FTP pra gente jogar tudo do computador para o servidor então havia ali uma separação concreta entre autoria e comunicação e é exatamente o blog que faz a cola disso tudo é a interface que permite que a gente produza e gere conteúdo sem precisar desse movimento dentro fora da internet e ao mesmo tempo que uma vez você já tem a página você também já tem potência ou o pó da edição liberado porque quando você fazia seus primeiros blogs os comentários já estavam ali e a conversa em potência já podia acontecer né? então o blog como interface inaugura aquilo que a gente chamou de redes sociais da internet ou softwares ou mídias sociais quem é do Orkut aqui? quem foi do Orkut? sem vergonha levanta a mão né? então a gente passou pelo Orkut um tempão de Facebook né? Twitter acho que na educação eu fui uma das primeiras pesquisadoras a usar o Twitter bom e hoje a gente está aí numa convergência né? disso tudo o Instagram né? na sua fase bombada Facebook só serve para espelhar o Instagram né? e tem tantas outras interfaces aí e quando se trata de educação tantos ambientes durante a pandemia a gente viveu muita web conferência que já é uma interface muito híbrida não é? é o síncrono do audiovisual mas híbrido por quê? porque tem chat não é? porque a gente pode conectar com outras coisas enfim essa ecologia toda do ciberespaço que a Relevi já conceitou o ciberespaço como a internet habitada não é? por seres humanos em processo de comunicação só que aqui a gente não pode negar a presença das redes no território físico ao evento das mídias locativas não é? lembram disso? dos objetos inteligentes da internet das coisas agora eu estou orientando uma tese com o professor Mariano Pimentel da Unirio que é de um aluno nosso o Tiago o Tiago fez no mestrado o Tiago é professor de música e artista então no mestrado ele fez um tapete musical onde as crianças sobem o tapete e produzem música com o toque do corpo esse dispositivo é objeto inteligente porque a informação produzida com os corpos vai para o servidor só que agora a gente evoluiu o algoritmo e a interface ele é a internet das coisas porque agora vai para a internet e esse som pode ser capturado e usado por qualquer pessoa que esteja fora do espaço aí o tapete já virou mesa aqui tem gente do balé como é que chama aquela coisa aquele ferrinho que fica na aula de balé barra isso tem barra digitalizadora estamos fazendo um monte de coisa tudo isso são ambiências contemporâneas é preciso que a gente amplie a noção de sala de aula para espaços tempos de formação os arranjos curriculares eles se ampliam vão se diversificando a partir do momento que a gente estabelece espaços tempos outros para se comunicar e produzir conhecimento em rede então quando tem gente se comunicando tem sala de aula e lamentavelmente a pandemia covid-19 nos confinou a cadeira e ao escritório como se a gente estivesse lá na web 1.0 só que com outra arquitetura tecnológica então por exemplo quando eu estava fazendo a minha quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado em 2000 eu sabia que eu estava na internet quando eu sentava lá na minha mesa de trabalho no desktop um computador também chamado desktop que estava lá em cima da mesa e a gente ouvia quando estava na internet e também ouvia quando não estava alguém acha aí na internet esse som? então a gente tinha esse movimento do atlouro do atlouro usava ele por meia-moite ficar na semana ficar mais barato né vai vai as senhoras e senhoras e os outros mas aí gente olha só a gente tinha a dimensão física do que era cidade o território físico e do que era se vê espaço não é isso? entrar na internet o corpo condicionado ao desse corpo na literatura que é elevido nunca se apagou de ciberespaço né mas quando a cibercultura foi conceitulada inicialmente era a cultura do ciberespaço e a gente entendia o ciberespaço como a internet esse espaço da internet habitado só que essa conexão com o território sempre existia o problema não era conceitual ou epistemológico o problema era físico era o problema telemático das coisas das conexões com a rede mas ao passo que os dispositivos foram se desenvolvendo os dispositivos físicos e também lógicos a gente foi se libertando se libertando do desktop e da bunda na cadeira mas aí veio a pandemia antes da pandemia né antes da pandemia os nossos corpos se movimentavam pela cidade né a gente aqui eu não pegamos o celular porque eu estou com ódio hoje mas assim o celular conosco né as outras inteligentes alguns os óculos da google né os relógios e a a Siri né e por aí vai então a Léxia né apagando a luz botando ativando o spotify tal 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 então os nossos corpos a relação nossa com a internet só não é uma relação híbrida e conectada quando a gente tem a falta da internet a gente só percebe que a gente não está na internet quando não tem conexão ou quando o celular enche tanto te avisa a semana toda apaga apaga o senhor não apaga aconteceu comigo né então eu paro total estou desesperada eu nem vou falar nem a lugar que eu estou excluindo tá numa banca calculei tudo direito a banca com a banca na Bahia a banca começou duas o doutorante falou uma hora eu pedi pra falar primeiro falei beleza minha colega tava falando Alexandre mandou o Uber beleza continuo o Uber em ubiquidade trouxe meu foninho eu entro no Uber celular vale é não sei o que aconteceu na banca saberei depois saberei depois mas estou aqui com vocês gente a colega ia dar tudo certo porque foi uma hora e meia de viagem né mas o troço me avisou me avisou e eu não né bom o que é que acontece o que é que aconteceu com a pandemia a gente a gente tem a gente tem uma ecologia de mídias cada vez mais interconectada nos e com os territórios físicos informacionais e simbólicos quando a gente não tem a gente está diante de um fenômeno chamado exclusão digital ou exclusão cibercultural que é cibercultura do mesmo jeito é fenômeno da cibercultura que a gente tem que politicamente né continuar militando aí pelos acessos livres pela internet para todos pelo acesso nas escolas nas redes educativas variadas então quando não temos estamos do mesmo jeito só que numa outra posição não é porque também não dá para ser excluído sem nunca ter sido incluído não é mas os dados do comitê gestor da internet mostram que uma família tem pelo menos dois celulares e muitas vezes não tem geladeira não é ou não tem um outro artefato cultural de um outro momento tecnológico então é a pandemia muitas vezes né em termos educacionais nos provocou muito porque revelou o dever de casa que politicamente o Brasil não fez que é tratar da inclusão digital e cibercultural nos meus trabalhos esses processos são diferentes a gente entende por inclusão digital o acesso aos modos e aos meios digitais mas a inclusão cibercultural é para além do acesso aos meios e aos modos é sobretudo o acesso às políticas de formação então este programa numa universidade pública laica gratuita e de qualidade faz parte de um processo político de inclusão cibercultural que é ter um pensamento científico diante disso tudo com o desafio de produzir inteligências atos de currículos artefatos e pensamentos sobre o fenômeno cibercultura então eu estava falando lá do lugar de fala e das áreas lembram? estou voltando informática informática na educação EAD tecnologia mas tem o povo da mídia educação principalmente a partir dos estudos latino-americanos vocês sabem que na USP tem um curso Educomunicação que é uma graduação meio que híbrida que para mim é problemática porque fazer educadores e comunicadores trabalharem juntos e se comunicar é um desafio cada um é uma disciplina mas quando a gente tenta juntar a gente está criando outra disciplina e muitas vezes a gente não resolve o problema da conversa não é? enfim mas é sempre bom ter locais específicos para estudar fenômenos como esse programa aqui não é? os fenômenos das mídias e nos cotidianos todos eles então eu faço parte de uma comunidade que é muito pequena ainda que é a cibercultura e a educação que é muito ruim falar sobre isso mas na B-Ciber por exemplo na última B-Ciber eu era a única pesquisadora resistindo numa associação interdisciplinar no meu GT16 que é o GT da UMPED GT Educação e Comunicação a gente tem essa variedade toda de áreas inclusive é uma comunidade interessante por isso mas refletir sobre o fenômeno ciber no contexto educacional tem pouca gente fazendo então meu grupo de pesquisa docência e cibercultura trabalha a partir de dois objetivos que eu queria demarcar eles aqui com vocês de um jeito muito explícito e didático primeiro objetivo mergulhar essa é a palavra que ou fazer imersão adentrar eu adoro essa palavra adentrar também gosto de forjar bem algum assim né fazer a forja o troço gente primeiro objetivo mergulhar nos fenômenos da cibercultura a gente está aqui falando uma conexão nova está acontecendo e com ela um uso e esse uso começa a ter ressonância se multiplica e vira um fenômeno sociotécnico que é aquilo que causa ressonância que incomoda às vezes desestrutura corpos e mentes chat GPT é um fenômeno pós-verdade fake news outro fenômeno ciberfeminismo que eu vou falar daqui a pouco inclusive a gente vai lançar um livro aqui hoje todo mundo vai sair daqui com o livro grátis é um fenômeno tá ensino remoto foi é um fenômeno não existia ensino remoto antes da pandemia covid-19 não existia depois de uns três meses de pandemia eu comecei a receber muitos inbox Edmil você tem algum texto sobre ensino remoto eu falei gente que diabo isso e aí esse negócio toda hora ficava batendo batendo aí eu escrevi um artigo até que tem hoje 12 mil acessos que é o título é assim Educação a educação a distância é deixa eu lembrar aqui educação online ninguém sabe o que é EAD não desculpa recapitulando é EAD palavra proibida educação online educação online ninguém sabe o que é ensino remoto é o que temos pra hoje o título é esse vocês podem dar uma julgada aí fiz um texto autobiográfico publiquei como notícia na revista que eu edito e a última vez que eu vi tinha 12 mil acessos porque é um texto bem cotidianista a partir da minha história de vida e chegou rapidinho nos professores da escola básica pós-graduação pra dizer o seguinte no GT16 onde eu participo há 20 anos e fui coordenadora por 4 não tem trabalho de ensino remoto antes da pandemia covid-19 os trabalhos são todos de EAD de online de outras coisas ensino remoto foi um fenômeno da cibercultura na pandemia por quê? porque não é educação a distância porque não tem toda a arquitetura a intersepinalidade da arquitetura e mediação dos currículos nos currículos online também não é porque não foi nem tanto colaborativo e não fez convergência de síncrono com assíncrono então acabou que o remoto foi essencialmente encontros síncronos mediados por web conferências tendo o assíncrono da internet subutilizado e materializado muitas vezes como repositórios então sites avas onde o professor chegava lá e pendurava os links das videoaulas dos textos dos artigos dos livros então muitas vezes o assíncrono foi um lugar de postar conteúdo para os alunos acessarem de forma multimodal hipertextual hipermediaticamente mas a conversa o encontro foi muitas vezes na web conferência para quem podia acessar de forma síncrona porque muitas vezes foi no assíncrono via mensagens instantâneas tipo whatsapp telegram cada um fez como pôde e a gente fez a universidade e a escola básica não morrer é um fenômeno inclusive na banca do aluno da Valser me lembro o nome dele a banca do Caio que foi incrível a Valser nunca conheceu o Caio acho ele entrou remoto estudou remoto defendeu remoto então o que é que acontece aí após graduação caduca e careta não teve se para não morrer resolveu que podíamos usar as mídias não é porque quando o dinheiro acabou bem antes da pandemia pós golpe um pouquinho antes do golpe podíamos fazer bancas online porque não tinha dinheiro né aí com a pandemia a gente pôde fazer tudo até formar mestres e doutores online a distância atualmente né no meu programa por exemplo não pode mais nada oi oi então meu projeto atual é o oitavo projeto já pós doutorado viu a gente forma-se doutor e aí é um projeto que há três anos e tal né eu acho que eu estou no meu oitavo meu projeto agora é como é que a gente forma pesquisador e pesquisadora com a mediação online eu não estou falando de banca nem estou falando de web conferência mas é arquitetar desenhos didáticos online lançando mão do que há de melhor no síncrono e no assíncrono para formar pesquisadores né então esse é o projeto que está rolando eu estou fazendo análise enfim eu nem saí do título ainda mas aí essa minha pesquisa é uma pesquisa formação que é a pesquisa que não separa a investigação acadêmica de processos formativos ou seja é uma pesquisa que não separa a docência do ato de investigar docência é o estado de trabalho vivo e o devido da ação do professor docência é o vir a ser professor é o professor em movimento em ato né então quando eu falo sempre de os desafios da formação e da pesquisa é exatamente hibridizando tudo isso tá penso que nesse programa dissertações e teses muitas delas são frutos de processos formativos mediados por tecnologias e mídias todas elas né e que nesse movimento investiga-se né então você adentra uma ambiência ou você forja a ambiência pra ensinar formar e se formar e daí pesquisar você pode forjar como você pode também entrar pedindo licença uma ambiência que outra pessoa ou um coletivo criou e você pode lançar a mão desse contexto pra pesquisar com pessoas seres humanos objetos técnicos tudo junto misturado né mas como é mesmo que a gente pode fazer isso formando pesquisadores bom aqui são as minhas pertenças já falei sobre isso como é que é como é que a cibercultura entra nos trabalhos de pesquisa eu falei que cibercultura era contexto né a gente pode chamar de cultura digital cibercultura sociedade da informação contemporaneidade a gente pode chamar do que a gente quiser mas o digital em rede está na base na infraestrutura sociotécnica do nosso tempo assim como as máquinas eletromecânicas estiveram na sociedade industrial nos trabalhos sobre cibercultura que a gente participa muitas vezes a cibercultura é o contexto é a cena sociotécnica mas eu gosto de ir além cibercultura no Brasil hoje já é um campo uma área de conhecimento interdisciplinar dentro da comunicação lá na composta tem um GT cibercultura desse GT originou-se uma associação com gentes das engenharias da sociologia da antropologia da linguística da educação das artes todas elas né das ciências antropossociais então cibercultura ela é cena sociotécnica mas é também campo de pesquisa interdisciplinar multireferencial e aí eu diferencio disciplinar interdisciplinar de multireferencial porque disciplina é o ensino de uma ciência ok quando a gente quer trabalhar com ciências diferentes a gente pode atuar num currículo multidisciplinar que é quando a gente tem muitas disciplinas como o currículo do mestrado e doutorado de vocês mas se algum professor resolver trabalhar junto tipo Valseia e Alexandre eles já podem fazer um currículo pluridisciplinar que é quando os professores se juntam especialistas se juntam e fazem um projeto coletivo mas a coordenação do curso quem é aqui neste momento essa pessoa que é o nome Pablo não sabe de nada que vocês estão aprontando nem Pablo nem mais ninguém tá aí um aluno que gosta da experiência começa a cobrar de quem não faz o que Alexandre e Valseia estão fazendo pluridisciplinaridade é quando conexões acontecem sem a chancela institucional mas quando isso ganha uma ressonância deixa de ser pura e passa a ser interdisciplinar interdisciplinar não precisa de quantidade mas é a qualidade de processos comunicacionais planejar junto juntar a carga horária das aulas um vai na aula do outro junta as disciplinas há um empreendimento coletivo há uma avaliação formativa e aí já é interdisciplinar onde eu quero chegar por mais evolução de comunicação e de currículo tudo é disciplina ainda ou seja tudo é ciência com C maiúsculo mas se eu chamo uma mãe de santo pra vir aqui se eu chamo uma comunidade quilombola pra mostrar pra gente como eles usam a internet final de semana eu tava em São Paulo aí eu fui no Instituto Moreira Salles tá tendo uma exposição gente Xingu maravilhosa de audiovisual e fotografia com o olhar de fotógrafos e cineastas indígenas é audiovisual feito com o olhar indígena tá convido essa galera pra vir aqui então multireferencialidade segundo Jacques Ardoanot escola de Paris 8 é quando a gente proporciona uma ecologia de saberes para além dos científicos é botar ciência arte filosofia saber comum cotidianos como vocês gostam e sabem fazer tudo isso junto numa ecologia cognitiva uma ecologia de saberes né então é o contexto campo e a prática de trabalhar a cibercultura faz com que objetos de estudo e constructos são coisas diferentes o constructo tá no âmbito do conceito e das ideias e mesmo projetos de dissertações e teses tava aqui conversando com um colega aqui de azul atrás da balcê e é você e ele tava meio falando do projeto dele com o tiktok né de onde vem isso né desse contexto o que é que o tiktok tem que não tem nos fenômenos do facebook ou do youtube e por aí vai eu tenho um aluno é vitor que fez um dispositivo no instagram e no tiktok chamado litera vito com u tá quiserem achar vitor é um rapaz lgbt meu aluno de IC que foi na bienal do ano passado pela primeira vez tinha lá um nicho lgbt na bienal do rio pela primeira vez disseram que não ia dar não ia dar em nada né não ia ter muita ressonância não tinha espaço pra quem queria né e aí ele começou a perceber que tem muita gente falando sobre livros conversando sobre livros fazendo carrosséis lives entrevistas no tiktok no instagram para além daquele fenômeno do booktubers lembram disso? agora é o booktimes que são booktubers no tiktok totalmente diferente do é youtube então gente pesquisar na e com a cibercultura é muito maravilhoso porque não tem tédio os desafios são imensos e a criatividade não tem limite e a gente precisa mergulhar com e nos fenômenos e aí eu vou pro segundo objetivo do meu grupo porque é mergulhando com e nos fenômenos que a gente aprende como os praticantes e as praticantes fazem aí a gente busca inspirações pra fazer atos de currículo na chatice e caretice da escola e da universidade o meu trabalho é um trabalho que aprende com a cultura com a cibercultura pra buscar inspirações pra fazer educação online na universidade na escola básica e agora no mestrado doutorado já que com a pandemia a gente pôde fazer isso no estrito senso estão sacando? é muito diferente dos grupos de tecnologia educacional porque nos grupos de tecnologia educacional as tecnologias novas entram pra fazer o mesmo currículo que se fazia antes porque se você tem uma cultura escolar e universitária milenar e você só traz a tecnologia de fora pra dentro essa tecnologia que você traz de fora pra dentro ela reforça o que você já faz qual é o movimento que eu saquei há 30 anos atrás? é preciso ver como a cultura faz porque aí eu consigo inovar na escola e na universidade sacam? então a educação online nos meus trabalhos ela é consequência a inovação que é fazer diferente daquilo que a gente já fazia vem sempre da cultura ok? será que aquele sonozinho que você achou que tá aqui? será que ele brilhizou? peraí já achei bom dentre vários conceitos do Edgar Morin já que a gente tá falando de pesquisa a gente começa falando de método tá? método e metodologia não são coisas desvinculadas de pensamento tá? e principalmente pensamento de como se processam os processos de produção de conhecimento as epistemologias devem ser coerentes com as formas de fazer eu gosto muito quando o Edgar Morin diz que o método não existe a priori né? ele é construído ele se faz no processo e aí quando a gente conclui uma tese a gente diz que tá pronto pra uma próxima viagem porque quem pegar seu trabalho de mestrado e doutorado pode se inspirar no seu modo de fazer e fazer igual fazer diferente se inspirar e eu gosto de metodologia assim gente nos meus trabalhos dos meus alunos não tem aquele capítulo chato que é resenhão do mesmo do mais do mesmo resenhão dos teóricos de metodologia a gente vai buscar um referencial teórico e metodológico pra conversar com a narrativa do vivido então os nossos capítulos de metodologia são histórias que o pesquisador e a pesquisadora contam a partir do que viveram do que acionaram que dispositivos foram acionados no começo durante é contar esse vivido narrar trazer os rastros então eu acho que é muito mais interessante você já se autorizar na metodologia inclusive no mestrado é possível bom essa tela aqui é muito importante gente porque essas três palavras elas dão o tom a metodologia que a gente pratica com a cultura digital quem está chegando agora no mestrado muito bem vocês estão chegando agora digamos que o nosso colega ali de barba e de óculos fez filosofia estou chutando tá aí ele aprendeu um monte de Deleuze lá na filosofia e sabe que o conceito de risoma é bem legal pra pensar uma educação midiática na escola aí ele chega aqui pra Alexandre né não porque eu sei eu estudei Deleuze o risumo é isso eu quero fazer uma coisa muito legal na escola básica topa Alexandre já que Alexandre trabalha com as escolas blá 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 aí Alexandre beleza topo massa te escolhi porque tem a ver porque ninguém vai orientar o que não faz o que não sabe o que não deseja e você não deve fazer o que o orientador quer porque senão não vai rolar sem desejo e libido não rola sem implicação ética, estética e libidinal não vai rolar ética, estética, política e libidinal não vai rolar então tem que negociar aí mas aí o Alexandre vai dizer sim legal mas qual é mesmo a sua pergunta de pesquisa o que é que tira seu sono o que é que te angustia o que é que dá nó na garganta isso são os dilemas controvérsias se você estudar em Bruno Latour o dilema pode vir de uma situação macro problema dos refugiados aprendizagem de crianças refugiadas o problema da violência contra pessoas LGBT as guerras ao mesmo tempo que agora tem um jovem sendo bilionário tem multidões em fluxo pois os territórios não são cosmopolitas politicamente né a Itália e fascistoide decidiu não salvar ninguém que vem de África para entrar na Europa decidiu não mesmo ok racismo estrutural racismo sistêmico no Brasil né dilema não faltou né nos últimos cinco anos só que o dilema também pode vir do micro da sala de aula você pode não estar conseguindo alfabetizar crianças você pode não estar conseguindo se comunicar com jovens nas escolas os dilemas podem vir de uma questão ampla ou de uma questão bem perto ou local né como diz o Edgar Morin porque tudo que é micro também é macro né então gente dilema é isso a gente não pode acessar um programa de pós-graduação numa universidade pública laica gratuita e de qualidade pra não trazer dilema de verdade pra ser discutido dilema que interessa dilema que muda a sua vida e de uma rede inteira só que aí a gente tem que pegar esses dilemas e transformar em perguntas e essas perguntas é que vão nos levar aquilo que Allan Coulon e tantos etnometodólogos chamaram de etnometodo etno vem de povo cultura método é jeito de fazer você tem dilema transforma o dilema em pergunta mas quem vai te dar a resposta não é aquele livro não do famoso internacional quem vai te dar a resposta é seu praticante cultural seu grupo sujeito seu contexto pra mim fazer pesquisa e o encontro dos etnometodos como é que faz como é que faz na cultura como é que faz com mediação tecnológica ou não como que a gente faz com as mídias todas elas é isso ah professora você não tem quadro teórico claro que eu tenho e do bom tá cada vez mais preto cada vez mais colorido não jogo fora os meus ótimos homens brancos do norte tipo Ardoanou Barbier Pierre Lévy Adora de Gamorran Boa Ventura e Sousa Sanzamo tá mas tem um monte de mulher preta tem cada vez mais Feli Carneiro tem Conceição Evaristo tem Bell Hooks e tem um monte de gente colorida tem Saravag New York tá tem João Alves tem um monte de gente colorida tá então quadro teórico tem quadro teórico são os nossos parceiros e parceiras intelectuais pessoas que sintonizam ética esteticamente politicamente com o que eu penso tá todo mundo entra na roda da triangulação ampliada mas a rede que a gente aciona precisa ir ao encontro dos etnométodos por exemplo agora eu tô orientando tô supervisionando um postdoc sobre clube de leituras tá clube de leitura online durante a pandemia eu fiz clube de leituras fiz o clube de leitura da Manuela Dávila conheci a Ani Ernoa aí fui na Flip tudo coincidiu assim sabe eu assisti eu ouvi um podcast calcinha larga lá da Tati Bernardes e aí a Tati Bernardes recomendou um livro chamado O Lugar da Ani Ernoa e aí ela resenhou da seguinte forma poxa o livro é muito interessante porque conta o distanciamento da autora que faz é autoficção né auto biografia auto sociobiografia aliás e ela conta como se distanciou do pai e da mãe quando foi ficando cada vez mais intelectual e tal e aí eu li o lugar fiz uma resenha no Instagram um amigo meu literato falou assim de meia lê o acontecimento aí eu li o acontecimento daqui a pouco eu li os outros daqui a pouco eu li o jovem e aí eu entrei lá no clube de leitura da Manuela Dávila e daqui a pouco quem ganha o Nobel de literatura Ani Ernoa aí eu vou na Flip pela primeira vez e aí eu cheguei lá na minha comunidade né na Amped e falei assim menos Amped mais Flip falar tudo isso por quê? porque o conhecimento é tecido em rede esse é um princípio de pesquisar com os cotidianos tá tudo ligado e a rede se encarrega de tudo nunca tinha ouvido falar em Ani Ernoa olha quanta coisa ok então minha gente é isso tudo porque eu estou falando do clube de leitura clube de leitura emergiram nas escolas nas comunidades nos quilombos nos terreiros tudo online por conta da pandemia depois eu vou querer saber sobre os fenômenos de vocês tá bom eu gosto de trabalhar com a noção de bricoler bricolagem bricolar não é a juntar é tecer junto então eu trabalho com abordagens multireferenciais com a cibercultura porque a cibercultura tem produção de conhecimento gente conceitos de hipertexto interatividade ubiquidade conectividade simulação tudo isso é epistemologia como é que faz interatividade na relação com o seu pesquisando interatividade é o que mesmo quando a emissão e a recepção constroem juntos a mensagem os artefatos etc como é que eu pego esse conceito e levo a minha metodologia hipertexto o que é hipertexto é um texto grandão ah não é um texto com interconexões intertextualidade intertextualidade multilocalidade como é que eu levo isso para o artefato que eu estou construindo para pesquisar com as crianças então gente a cibercultura não é só contexto é epistemologia também o Brasil é rico em autores e autoras de um jeito interdisciplinar mas todo mundo cita o Pierre Lévy lá de 1996 não precisa gente pesquisa com nos dos cotidianos o Rio de Janeiro e a UF inclusive são os precursores no Brasil professora Regina Leite Garcia aqui desta casa já falecida professora Nilda Alves que ontem foi emérita na UERJ todo grupo de pesquisa referenciais teóricos variados vocês aqui produzindo muito nos cotidianos e com os cotidianos bom já falei aqui quero falar um pouquinho mais sobre bricolagem porque quando a gente entrega um projeto de pesquisa versão 0.0 a gente tem algumas intenções então a gente junta umas certezas para enfrentar as incertezas né então bricolar tanto vale para a discussão teórica mas também como na prática na hora de produzir os dados eu não gosto de coletar dado as palavras tem políticas de sentido seu praticante seus sujeitos não são coisas que vocês vão lá e saqueiam Paulo Freire falou de educação bancária em contextos educacionais né para mim pesquisar com a cultura e os cotidianos é produzir o dado com os praticantes culturais e para produzir o dado com a gente pode acionar disparadores ou dispositivos então a gente pode apresentar uma imagem fazer uma brincadeira né fazer uma roda de conversas criar uma situação online então os dispositivos são essas inteligências pedagógicas que a gente usa com as tecnologias para ir ao encontro dos etnométodos para com os praticantes e as praticantes buscar aquelas respostas para os nossos dilemas e perguntas de pesquisa né então é um pouco isso assim em termos gerais que que vai quebrar um paradigma gente de pesquisa exploratória tá aquela pesquisa que está de fora e olha o Boaventura tem noções incríveis para falar sobre isso por exemplo a sociologia a sociologia das ausências é interessante porque você vai ver o que falta o que o hegemônico domina aquilo que a gente não consegue alcançar mapear isso e fazer a crítica é ótimo mas ele vai propor uma sociologia das emergências que é diante da ausência forjar outras coisas Paulo Freire chamou isso de denunciar e anunciar é o que faz a gente não ficar na teoria crítica a teoria crítica é maravilhosa mas muitas vezes a gente critica e não põe nada no lugar durante a pandemia meus colegas que se acham mais esquerda que todo mundo tá não queriam falar e pensar e conversar sobre ensino remoto demoramos uns sete meses para começar a fazer qualquer coisa depois que tudo acabou esse mesmo povo não queria voltar para o presencial quem tinha sessenta mais foi ficando mas teve uma hora que todo mundo teve que voltar vocês percebem? então não dá para ficar na crítica sem anunciar é denunciar e anunciar ninguém gostou de trabalhar em casa isolado com menino chorando cachorro gritando tendo que cuidar de pessoas doentes se proteger não enlouquecer mas a gente também não podia não fazer currículo não fazer pesquisa senão a gente não ia estar aqui conversando hoje a gente teria morrido ainda mais no contexto louco de fascistóide que a gente viveu não é? bom então durante a pandemia eu atualizei o conceito de dispositivos tá eu estou chamando dispositivos da inteligência pedagógica que a gente cria inventa com mediação tecnológica pra gente pra gente ir ao encontro dos etnométodos pra gente fazer a pesquisa acontecer quando a gente trabalha com tecnologia digital a gente trabalha com ferramentas com interfaces não é isso? só que o dispositivo nunca é só o fórum só o chat só o orkut só o facebook só o tiktok só o chat gpt o dispositivo é aquilo que a gente faz com essas coisas por isso que eu chamo dispositivo de inteligência pedagógica com essas coisas então a gente inventa a gente usa o que outro já fez a gente vai ampliando o que o nosso grupo de pesquisa já fez tá e assim a gente vai criando uma metodologia autoral em cada dissertação e tese ok nenhuma dissertação e tese pode ser igual a outra porque o dilema é singular e os grupos sujeitos também são a gente repete a gente acumula experiência teórico metodológica mas cada campo é um cada conversa é única cada pessoa é singular né peguei um táxi hoje de manhã e aí o taxista querendo ser engraçadinho falou assim ah tava ali encontrei uma pessoa de cabelão com vestido colorido quando virou tinha barba eu não sabia o que dizer e eu falei você perguntou como essa pessoa gosta de ser chamada é só uma pessoa diferente de você né então gente essa inteligência pedagógica passa pelo reconhecimento da diferença também como potência e não exatamente como problema né bom já falei aqui o que é que é bricolar e em contexto de pesquisa com mídias quanto mais a gente conversa com a internet com a literatura com a narrativa filmica com os artefatos concretos com os corpos de verdade mais potência a pesquisa vai ter né então lá no GT16 quando eu comecei há 30 anos atrás um pouquinho menos mestranda tinha a tribo do cinema e do Foucault a tribo da EAD a tribo da TV a tribo da informática educativa e era uma disputa e os trabalhos de cibercultura quase não eram aprovados não tinha gente que aprovasse nosso trabalho ninguém entendia hoje eu posso dizer que o GT é plural que tem um monte de gente para ler e entender os trabalhos de todo mundo e tem muito pouca gente na gaiolinha epistemológica na caixinha na caixinha preta lá do Brum Latu cada vez a gente conversa mais eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com o Alexandre o Alexandre falou ah não gosto de cibercultura ah fico lá meio né e a gente faz umas coisas ótimas né inclusive eu fiz um prefácio maravilhoso maravilhoso livro dele que eu super recomendo porque é um livro que é um relatório de pesquisa se vocês quiserem saber o que o Alexandre faz o livro mostra porque são artigos de diferentes com diferentes orientandos no mesmo projeto financiado e ali tem o primeiro capítulo do Alexandre mostrando o que é o projeto e os artigos frutos das dissertações e teses dessa pesquisa em rede é um exemplo né Alexandre de relatório de pesquisa em rede então gente é a conversa o diálogo são importantes para o Bricolar né bom quanto tempo eu tenho posso ir mais um pouco vocês me aguentam sexta-feira bom gente eu vou brincar um pouquinho aqui com o fenômeno chat GBT tá vamos lá eu não vou ficar lendo isso não nem vou alugar vocês com análise de narrativa agora tá mas por exemplo no meu Instagram que é meia.santos podem me seguir sinalar o sininho eu tenho uma amiga muito engraçada que ela falou assim como é que você só tem esses seguidores eu falei eu não sou celebridade criatura eu sou professora para uma professora eu tenho um monte de seguidores né não de meia você tem que ter mais seguidores quando você for fazer as palestras manda o povo seguir então segue aí né para ver se eu chego no 10k para ver se eu vi uma pessoa como é que chama não é qualificada não como é que é verificada exatamente bom eu faço lá no Instagram eu faço lá no Instagram muito visual storytelling eu aprendi isso com um fotógrafo de Nova York que era um praticante de uma tese que eu orientei da Tânia Madalena o que é visual storytelling é você criar narrativas disparadas por imagens geralmente fotografias microvídeos tá então eu faço atualmente eu tenho feito muita resenha de livro e de filmes feministas eu faço nota de aula eu faço resenha de umas coisas eu divulgo eventos eu divulgo trabalhos de amigos alunos tem um monte de coisa assim é um Instagram muito louco antes da pandemia era guia de viagem era caminhar o bico né então a gente interagia nas redes educativas marcava contava um pouco como aprendeu naquele lugar né nessa relação cidade-ciberespada depois da pandemia virou divulgação de live eu fiz mais 250 quase morri né então visual storytelling é isso é a imagem com a narrativa colada e aí é bem chatinho porque no campo da narrativa não dá pra linkar né acho que a interface do Instagram tinha que avançar pra gente poder linkar porque também não dá pra botar tudo no link da bio né mas a interface do Instagram foi mudando muito hoje tem rios tem stories tem várias coisas mas recentemente né lendo essa coluna do mitológico que é uma coluna do Expresso que é uma revista portuguesa a brincadeira aí foi esse texto não foi escrito pelo um bote né ou seja esse texto não foi escrito pelo chat GPT né o colunista né que é o Luiz Pedro ele faz uma brincadeira pra fazer uma crítica ao chat GPT que muita gente inclusive na academia tá refinando seu plágio via chat GPT né por outro lado gente a gente não pode ignorar essa tecnologia e na minha pesquisa mais atual ela é masculina tem pouca mulher lá trabalhando pesquisando e usando tá mas o que que acontece é é inacreditavelmente um fenômeno tá vou contar uma historinha rápida sem alugar muito eu escrevi um artigo com uma amiga que tinha que ter referencial étnico-racial tá porque a gente pegou aquele fenômeno de racismo sofrido pela família Galhaço e a gente seguiu rastros da família e de intelectuais comentando o caso fizemos uma etnografia online e dessa etnografia a gente trouxe quatro categorias de análise que a gente chama de noções subsensoras que é aquele significado que bate forte na gente quando a gente tá ali em meio a um monte de dados quem é que tá na fase agora de conversar com os dados levanta a mão ninguém tá analisando aí tá todo mundo no começo já defendeu tem uma hora gente que seu diário online de pesquisa fica uma loucura é tanta produção porque pesquisar na cibercultura é uma fartura de dados narrativa imagem som print de tela né a gente que pesquisa mídia tem que printar a tela e observar a interface porque a quantidade de curtidas não curtidas tudo isso é dado tá e aí a gente fez uma análise modéstia a parte bem linda e fizemos um belo texto sobre etnografia online cartografia mas na introdução pra falar do racismo a gente fez um texto não tão bom e eu não sou uma pesquisadora do campo do étnico-racial as questões étnico-raciais entram no meu trabalho como as questões de sexualidades e como as questões de crítica ao capitalismo entram no meu trabalho na interseccionalidade na multireferencialidade tá eu não pretendo sair do GT16 eu não pretendo mudar de área mas não dá pra pesquisar tecnologia e educação se a intenção não for antirracista antissexista não tem como né ainda mais depois do que a gente viveu então a gente mandou pra uma revista e o editor pra um dossiê de tecnologia e o editor falou assim ah eu vou encaminhar esse texto de vocês pra um dossiê de étnico-racial aí a gente ficou super feliz pô que bom porque aí a gente colabora com o campo de cibercultura que não é um campo que a gente vê com muita presença e vai ser bom que a gente vai ser lida por outra área aí vem os pareceres gente dois o primeiro elogiou o texto todo e escreveu assim esse subtexto sobre racismo tá muito fraco só cito Silvia Almeida e uma pesquisadora e uma referência que ninguém sabe quem é expliquem quem é de Jamila Ribeiro porque ninguém ela não é conhecida na academia foi isso racista mas o avaliador avaliadora é do étnico-racial mas aí eu já saquei que na comunidade a de Jamila não é bem vista porque ela não é considerada pesquisadora ela não tá num programa de pós não orienta doutorado e se repete isso é o que eu escuto as pessoas da academia falando a de Jamila a de Jamila é divulgação científica ok mas eu já li os livros o primeiro é ciência pura lugar de fala até porque é a dissertação da moça o segundo que é quem tem medo do feminismo negro é ótimo pra gente trabalhar em aula porque são textos jornalísticos com muita densidade de provocação dá pra abrir a aula fechar a aula levantar debates o terceiro o manual de racista é maravilhoso super didático e o último é literatura que me fechou lá umas três vezes que é cartas para sua avó quem disse que a gente não pode citar literatura e divulgação científica eu não estou defendendo a multireferencialidade mas quem leu o texto queria de repente gente mais acadêmica porque gente você pode até não considerar de Jamila uma cientista mas dizer que ela não é conhecida por favor né perceberam a treta na ciência na comunidade científica aí eu falei assim olha só a gente não vai tirar de Jamila que é um desaforo mas a gente vai incluir Lélia Gonzalez que a gente está lendo Sueli Carneiro né vamos incluir a Petronilha né maior referência lá na Amped mas a gente não vai tirar de Jamila e aí a outra pessoa tá ela a outra pessoa né elogiou o texto mas falou que era pra gente melhorar nessa parte né mas aí gente o segundo parecer dizia assim o racismo não é só estrutural é sistêmico por que vocês não trouxeram o racismo sistêmico aí eu fui pesquisar minhas coleguinhas universitárias do étnico racial gravei áudio fulana conta aí grava um áudio aí qual é a diferença porque eu não estou conseguindo entender direito a referência pelo que eu li a primeira pessoa me deu um áudio racismo estrutural que eu adorei mas nada que eu não soubesse a segunda a mesma coisa a terceira só me confundiu mais aí eu fui pro chat GPT qual é a diferença perguntei lá chat GPT finja porque se você não falar isso finja que você é um especialista ele vai dizer eu não sou um especialista tá fica a dica aí você diz assim finja que você é um especialista e aí parecendo mágica racismo estrutural é isso racismo sistêmico é aquilo gente melhor assim ajudou mas não resolveu ok aí eu pergunto o que é estrutura e o que é sistema mas eu não perguntei facinho assim não eu perguntei muito obrigada né muito obrigada mas você poderia me explicar a diferença de estrutura pra sistema aí ele foi explicou lindinho mas pra sistema usou um exemplo tecnológico de engenharia aí eu vou lá de novo obrigada obrigada mas você pode me dar um exemplo de sistema mais sociotécnico já que seu exemplo foi bem hard veio mais coisas gente aí na mesma semana Muniz Sobré beijo na boca publica um artigo na folha dizendo não concordo com racismo estrutural apesar de não implicar com o termo a gente pode usar e aí dá uma aula sobre o troço a gente refez o texto tá citando Muniz inclusive e a gente devolveu né vamos ver se vai dessa vez vai rolar mas por que contar tudo isso porque não dá pra ignorar esse fenômeno a inteligência artificial vai na base de dados que existe inclusive textos equivocados pageados nananã mas muita coisa boa e faz um texto que tem começo meio e fim estrutura sabe aquele trabalho de ler um monte de coisa e fazer sínteses resumos e resenhas pra criar em cima muita coisa a gente vai resolver com a parceria do chat GPT só que aí na minha comunidade começou o desespero dos orientadores porque e agora minha gente como reconhecer se o aluno fez o texto e aí eu disse o seguinte comigo não vai me afetar em nada sabe por que porque a gente só escreve na primeira pessoa e os nossos trabalhos são relatos do vivido e da experiência meus alunos podem usar o chat GPT pra ver um conceito um dado uma informação estatística mas eu não estou preocupada porque a gente fala na primeira pessoa quando eu digo eu fiz a gente fala no plural quando a gente diz nós fizemos no grupo ou na comunidade científica e a gente trabalha com a narrativa como política de comunicação científica porque fazer pesquisa com os cotidianos é ter a narrativa como material de pesquisa dado e sobretudo estilística de comunicar a ciência sem perder a densidade científica sem perder a conversa com os pares e sem deixar de explicar tintim por tintim porque é isso e não aquilo ok? então amigos orientadores sem traumas até porque vocês tem um programa que é mídias e cotidianos então ninguém vai aqui pedir dissertação e tese como no vestibular que você não se coloca que você tem que ser neutro pesquisar com cotidiano não tem nada disso se não é cotidiano bom aí eu fui lá no meu Instagram postei o texto do cara dei um print vocês já devem ter lido aí enquanto eu estava falando e aí gente a conversa começou tá? conversei um monte com algumas pessoas muita gente da academia muitos relatos e a coisa tá rolando lá tudo isso aqui é produção de dado até a tela anterior vocês viram quantos dados eu produzi sem precisar coletar nada? bastou um disparador aí a conversa a conversa foi agora eu posso analisar esses dados só que aí gente na mesma semana a notícia era só essa todos os jornais de grande escala Instagram de um monte de gente muita coisa superficial e besta mas algumas coisas bem legais tá? e aí chegou no meu zap não me lembro agora quem foi que me mostrou é um infográfico ué será que eu ah chegou no meu Instagram um infográfico com 30 formas de usar o chat GPT em sala de aula eu posso criticar essas formas tem umas coisas bem instrumentais Alexandre mas a gente não pode dizer que os professores e professoras não estão pensando sobre professores e professoras não são idiotas culturais estão na cibercultura estão ligados em alguns movimentos mais que outros mas estão vocês sacam que pesquisar na cibercultura com a cibercultura é aí onde o fenômeno está? eu poderia escrever um artigo só com esse disparador aí desse infográfico o que é que é instrumental o que não é que saberes eu quero saber eu estou desenvolvendo desenhos didáticos para mobilizar saberes e literacias científicas porque ninguém forma um pesquisador só fazendo videoconferência daqui a pouco eu vou mostrar uns saberes que a gente está mapeando para a gente poder desenvolver desenhos didáticos que consigam mobilizar esses saberes ou competências como preferir bom então gente sem alugar mais vocês aqui eu posso eu autorizo aqui o Alexandre a partilhar isso com vocês depois isso aqui é um mapa semântico que eu faço com os meus alunos em forma de oficina para analisar dado tem uma hora que está todo mundo desesperado não tem uma hora que todo mundo assim tem uma hora não tem muitos momentos que os alunos né Eunice o que é que eu faço com os dados será que você pode reservar um dia no grupo só para a gente conversar sobre os meus dados a gente faz isso né Eunice a gente abre o telão vai bota aí todo mundo lê a narrativa lê a imagem ouve o som aí a gente faz uma rodada do que todo porque cada um viu aí a gente trabalha com as ocorrências mas se uma pessoa viu uma coisa diferente vale também porque a gente não faz análise de conteúdo tá se alguém do grupo lê de um jeito muito louco diferente em todo mundo isso já vira uma noção subsensora já rola um texto ali né Eunice já tem uma análise sobre isso então gente é isso fazer isso no grupo e aí eu quero falar aqui com os novinhos e as novinhas que estão chegando agora gente a nossa primeira comunidade científica é o nosso grupo de pesquisa o Brasil tem uma tradição incrível de grupo de pesquisa não é meu primeiro pós-doc foi em Lisboa na Universidade Aberta onde eu estudei um mestrado e um doutorado online e lá maravilhoso mestrado e doutorado totalmente online turmas de 20 alunos uma densidade como eu fiz como eu fui professora visitante eu tive uma turma durante um semestre com 20 alunos eu tinha alunos na Europa em África no Brasil muita gente em Portugal a gente fazia o curso em português e inglês e era incrível e os alunos eles faziam os créditos durante um ano só que depois eram salve-se quem puder porque depois dos créditos é a solidão ninguém se encontra mais e o orientador vira um corretor de texto olha lá porque na Europa não é simole que a gente tem aqui não tá a gente recebe não vem a gente vai de novo o povo entra nas nossas férias não é isso na Europa gente olha em qualquer outro lugar marca o dia não vê espera seis meses você vai continuar pagando as propinas não tem esse negócio de CAPS pra defender em dois em quatro não não defendeu no prazo pior pra você você continua pagando as taxas porque a universidade pública laica gratuita de qualidade é Brasil França e um pouquinho de Alemanha ok então por isso gente que se você não defende seu troço em dois anos no mestrado e em quatro no doutorado você tá impedindo que outra pessoa tenha o espaço que você teve e isso é imoral não é ético óbvio que coisas acontecem na nossa vida a vida não para porque a gente resolveu fazer mestrado e doutorado tem gente que nasce tem gente que morre a gente casa descasa casa de novo não casa nunca mais né a vida não para coisas acontecem a gente uma pandemia quem imaginou né mas vamos administrar esse cronos né porque pós-graduação gratuita laica de qualidade a gente não pode perder isso né bom e aí gente é nessa coisa de conversar sobre os dados e tal e tal eu não vou falar desse infográfico porque aí é um curso inteiro tá é a metodologia da ciber pesquisa formação tem um livro vocês podem ler é se vocês derem uma julgada eu tenho um live só explicando esse infográfico mas muito do que tá aí eu já falei porque eu faço o seguinte a gente tem uma pesquisa que mergulha nos fenômenos mas a minha obra também é uma obra de metodologia de pesquisa quase todos os meus livros são de metodologia dessa pesquisa que a gente vem desenvolvendo há 20 anos então é a ciber pesquisa formação né no caso bom eu queria fechar a nossa fala aqui pra conversarmos né trazendo um pouco os saberes o que que se espera de um mestre de um doutor porque um doutor formado viu Luísa forma outro doutor e a gente não mobiliza esses saberes fazendo live o que que se espera de um pesquisador e de uma pesquisadora não é saber fazer boas perguntas gente é básico e difícil pra caramba chat GPT qual é o desafio arte de fazer boa pergunta quanto mais você sabe perguntar mais o troço te dá elementos interessantes tá fazer boa pergunta é o começo de tudo é questionar transformar o dilema em pergunta a gente tem que criar avaliar criar desenvolver avaliar projetos de pesquisa a gente entra geralmente no mestrado com um plano de trabalho uma intenção geralmente é no primeiro semestre que no grupo e com os professores lá das metodologias que às vezes atrapalham mais do que outra coisa não é porque o Alexandre aqui é gente juro que eu não sabia Alexandre olha ótimo melhor ainda que a gente ainda tem muita coisa pra começar gente por que eu falo isso porque no meu caso lá na UFBA a minha sorte é que tudo isso é discutido no grupo de pesquisa porque o povo que trabalhava com a metodologia era o povo do quanti da estatística e aí amados um fenômeno não cabe num gráfico de pizza enfim abafa mobilizar multiletramentos críticos essa noção é muito cara quem é aqui da linguística aplicada sabe muito bem letramento digital é o que eu faço com o digital no social só que os fascistas fizeram elegeram presidente no Brasil né nos Estados Unidos na Itália não basta usar o digital pro social é usar o digital para o exercício da cidadania né para as práticas de liberdade para a educação emancipadora então não adianta saber mexer nas coisas se o fim e o meio não for formar o cidadão e a cidadã bom saber estudar gente saber estudar é difícil tentar a bunda é difícil saber estudar cartografar construir repertórios teóricos e metodológicos sintonizados com o projeto do nosso tempo nesse momento que a gente está reconstruindo a civilidade e a educação nesse país o foco tem que ser esse como que o meu trabalho forma pessoas me forma forma o outro para a gente reconstruir esse país eu tenho uma filhinha entrando no ensino médio que ninguém sabe o que vai ser porque era o ensino médio reformulado agora vai ser revogado como é que vai ser essa onda né vou ter um campo empírico né pena que a pobre está na sofrência já né você deve ter acabado de sair do ensino médio já sabe o que é sofrência né bom não gente o tema do ensino médio é da vez tá quem trabalha com a educação formal e vai orientar sobre ensino médio ensino médio é da vez né porque também gente esse ensino médio não tem mais sentido não tem mais sentido 20 disciplinas a gente não fala com gozadia né como diz minha mãe baiana mas gente não tem condição de ser uma pessoa minimamente feliz tendo 4 professores de matemática um só de geometria o outro só de não sei o que o outro só de não sei o que né cada vez mais menos arte né eu tenho um amigo esse meu aluno Tiago né que está fazendo os tapetes maravilhosos ele faz isso em sala de aula ele tem a turma de música dele virou 45 minutos a cada duas semanas como assim né agora pergunta quantas aulas de matemática tem gente matemática é maravilhoso ninguém faz ninguém desenvolve pensamento computacional sem matemática mas também como é que essa matemática é trabalhada não é com certeza aqui deve ter gente orientando educação matemática cibercultura enfim bom gente aprender a comunicar ciência em múltiplas linguagens para os pares e para as pessoas comuns importantíssimo é disseminação científica é quando a gente escreve para cientista cientista para cientista de par em par é o artigo que vocês vão ter que publicar artigos né no plural durante o seu processo de mestrado durante o seu processo de doutorado mas é preciso também principalmente em um programa como esse que vocês aprendam a fazer divulgação científica filmes de pesquisa fotografias usar outras linguagens para comunicar o conhecimento científico esse texto que eu falei para vocês do EAD palavra proibida eu podia ter colocado ele em uma revista tem nove páginas é autobiográfico eu já digo eu poderia botar lá uns dois parágrafos na introdução dizendo é autobiográfico citar um povo me valeria pelo menos um B valeria um B2 pelo menos queimei esse cartucho não tem problema porque quem pesquisa gera relatório e relatório vira artigo eu falo com toda tranquilidade CAPES nunca colocou corda no meu pescoço corda no pescoço é para quem não trabalha porque uma pessoa produtiva só tem que fazer dois artigos por ano como assim a gente com grupo de pesquisa fazendo pesquisa em rede tem muito mais então eu preferi publicar como notícia valeu como um projeto assim mais de contribuir mesmo com o social durante a pandemia publiquei como notícia mais de 12 mil acessos muita ressonância boa muita gente agradecendo professores da escola básica até após graduação então esse tipo de coisa também é atualmente valorizado pela CAPES que é a ressonância social do nosso trabalho fazer uma conversa dessa que eu estou fazendo aqui com vocês numa escola vale muito para a avaliação atual porque o que a gente produz daqui tem que ter ressonância no social mais amplo mas tem que escrever o artigo tá gente tem que publicar o artigo não é mas a gente precisa formar mestres e doutores que tenham essa consciência não é e a gente não forma as pessoas dando aulas expositivas isso aqui é meio que uma aula magna e tal mas é preciso que a gente mexa com a metodologia da sala de aula na pós-graduação não pode ser só conferência e também não pode ser só discutir texto na rodinha tem que fazer oficina de vídeo a gente faz no nosso grupo né o início filme de pesquisa a gente já apresentou na ampede no curtas na ampede três vezes fomos finalistas três vezes é e a gente faz visual storytelling né cada aluno tem seu instagram vamos fazer gente resenhar os livros que a gente lê resenhar os filmes que a gente vê é tudo isso de uma certa forma entra pra dentro do relatório de dissertação e tese na multirreferencialidade porque você quando conversa com uma narrativa você aciona autores mas você pode acionar músicas imagens todo mundo na mesma horizontalidade a gente não pode pegar a fala do praticante pra legitimar o medalhão da teoria não é ético com o nosso praticante a narrativa do praticante cultural tem que estar na mesma horizontalidade política na mesma biopolítica muitas vezes a fala de um praticante não está traduzido na ciência a minha aluna Raquel Colacique que é professora da Unirio ela trabalhou com imagens de surdos na internet inicialmente a gente não achou textos sobre isso mas ela fez uma tese de doutorado no Propede quem for agora conversar com imagens de pessoas cegas já tem a tese da Raquel pra conversar e citar então muitas vezes os fenômenos não estão ainda como ele identificou nosso colega identificou uma dissertação sobre TikTok então esse campo é um campo muito fecundo mesmo e necessário bom gente formar outras pessoas e outros pesquisadores não tem dúvida eu gosto de formar um mestre que seja um professor maravilhoso porque quando a gente faz uma pesquisa assim criativa a gente não forma só um mestre e um doutor forma um professor que muda vidas é isso que é maravilhoso bom e aí não dá pra fazer isso sem viver e praticar as redes ninguém vai fazer uma tese de blog se não for blogueiro ninguém vai fazer uma tese sobre TikTok se não for TikToker senão você fica de fora olhando e isso é método moderno e positivista tem que ter imersão tem que estar ali produzindo conteúdo para dialogar com os praticantes sabe qual a diferença que é diferente ficar olhando assistindo lá na internet você tem que estar lá produzindo se arriscando né evita entrar em treta mas às vezes não dá pra evitar não é às vezes a treta vai atrás de você você não tá querendo tretar e a treta vem né assim acontece bom encerrando mesmo agora depois vocês veem os outros olha Bell Hooks vai dizer que temos que produzir mais trabalhos escritos e testemunhos orais que documentem as maneiras pelas quais as barreiras são derrubadas as colisões se formam e a solidariedade é partilhada são estes dados que vão renovar a esperança e proporcionar estratégias e direções para o movimento feminista do futuro eu amplio isso gente para além dos escritos e dos orais para esse trabalho multimidiático que vocês fazem aqui no programa não é então é isso isso aqui é pra brincar com vocês bom esses livros são esse livro é o livro principal de pesquisa formação na cibercultura tudo isso gente está no site acervo é de meiasantos.pro.br tudo disponível gratuitamente tá tem uma aba lá livros tudo isso está lá disponível esse livro é um livro de metodologia de pesquisa onde tem muito do que eu falei aqui sobre pesquisa formação eu gosto muito desses dois que são livros sobre como fazer diário tá como fazer diário de pesquisa porque diário é o instrumento o dispositivo mais importante de um pesquisador cotidianista foi na escola entrou lá na rede social printa conversa com o dado grava fala transcreve lembrou do texto que leu põe o link leu um texto impresso bota a citação lá diário não é só para guardar o dado mas é o lugar de conversar com o dado até porque a gente está falando de diário online não estou falando do caderninho não caderninho também entra na bricolagem tá porque às vezes você chegou numa escola fica com o celular chama muita atenção então você vai no caderninho mas voltou para casa está no ônibus leva isso para o digital e já começa a linkar com toda a rede que você aciona de interação com a coisa eu digo que o diário não é só lugar de guardar mas é lugar de conversar porque se você vai conversando muito com o dado o jeito está quase pronto o capítulo está quase pronto aquela sessão do capítulo não deixa para a última hora porque se você tem quatro anos para fazer a tese é porque você precisa dos quatro se for fazer em um vai surtar e depois vai botar a culpa no orientador não é isso? não procrastina trabalha vocês são de mestrado vocês são novinhos já são doutorado? lindo tem TCC aí é a mesma coisa TCC é a mesma coisa bom é gente esse livro aqui eu amo foi o primeiro livro que eu fiz na pandemia é o Caminhar na Educação eu fiz esse livro com Leonardo Rangel que é um antropólogo e aí esse livro é o seguinte eu tenho a primeira parte com três capítulos ele tem a segunda com três capítulos o primeiro é um exemplo de etnografia tá o Caminhar o Bico é um um dispositivo que eu inventei que é o seguinte a gente em cibercultura a gente pesquisa em movimento ok? então você vai no museu você vai na biblioteca você vai na escola você vai no terreiro você vai no quilombo fotografa narra guarda tudo no diário hipertextualiza tudo então é o seu corpo ubiquamente produzindo o dado e você registrando ok? então o texto o primeiro capítulo é um exemplo de como fazer isso em movimento como pesquisar em movimento aí no segundo gente se vocês nunca fizeram um diário entra nesse livro azul ele também está disponível lá no site e vai direto para o segundo capítulo eu fiz questão de publicar um diário no gênero cru só porque os meus alunos não sabiam inicialmente Alexandre como começar aí eu falei eu vou publicar um diário cru porque eles vão perceber que não é nada demais só contar o que viu o que sentiu o que aprendeu então é bem legal os alunos acabam gostando muito porque assim como é que é o diário? porque a gente já leu livros de diário né? Anne Frank é a gente lê autobiografias que quase todos são diários mas muitas vezes começar a fazer o primeiro né? a gente não sabe muito bem bom o Escreve Vê-se Ciberfeministas eu fiz já no final da pandemia porque foi assim eu publiquei durante a pandemia várias notícias na aba notícias lá da revista o EAD Palavra Proibida foi o primeiro mas eu publiquei oito textos que são artigos científicos científicos literaturizados é falar de ciência mais como literatura leiam que vocês vão entender tá? aí tem QR que leva pra live tem QR que leva pra resenha de filme tem QR que leva pra resenha de vídeo tem QR que leva pra artigo então durante a pandemia um dos uns dos fenômenos que eu mais mergulhei foram as mulheres e aliados no Instagram e aí foram vários achados e se vocês procurarem tem uma tem uma conferência minha mostrando esses achados então ocupação polidense live obra de arte relicários e aí tem de Dijamira Débora Diniz Sala York enfim tem uma infinidade de atos e de autorias ciberfeministas como também do Ascension Line e esse livro aqui é o mais atual que eu vou presentear vocês com ele e acabamos pra conversar muito obrigado Edmeia tem a sua bolsa foi transferida tá ali tá ali isso quando a gente fala de aula magna isso é uma aula magna né é uma aula tenho certeza que isso vai acabar repercutindo na minha disciplina segunda-feira de metodologia né enfim e ó vocês ainda ganham um presentinho que bacana eu aqui tô bacana isso legal show é obrigado então Edmeia eu vou abrir aqui respire um pouquinho né deixar sentar a gente tem ainda quanto a gente tem ainda quanto tempo não sem dúvida não dá pra fazer sem eu falamos tanto aí né sobre diálogo sobre uma formação né humanista sensível afetiva como não conversar um pouco e depois inclusive a conversa continua não acaba aqui né todos e todos aí convidados que ainda não conhece né a extensão aqui inclusive a famosa cantareira né depois beberemos ali uma cervejinha essa conversa depois vai continuar circulando quem tiver disponível né serão todas e todos bem vindos né e agradecer demais a presença da Edmeia né assim a exposição aí o diálogo excelente com a gente e o cuidado a gentileza que você teve também né Edmeia de dialogar com a gente no sentido radical aí da palavra né de buscar compreender embora você já participou de banca né já conhece mas é bacana quando a gente convida alguém aqui que sabe com quem está conversando né tem ideia realmente do nosso lugar aqui dentro do campo científico e a gente vai abrir pessoal tem que ser um pouco rápido realmente a previsão na verdade era até oito mas a gente pode esticar fazer pelo menos aí né um bloco de perguntas né e isso concordo concordo você é convidado a ser semana duas de três é duas de três então vamos lá então é isso gente vamos abrir para o primeiro bloco então de perguntas o QR Code tá Nath aqui braço direito da comunicação e de mais um monte de coisa tá me lembrando aqui que tá disponível tá gente aqui o fundo da tela eu já vou colocar né pra quem tiver também aí na urgência tem o QR Code aqui com a lista de presença né a gente utiliza tecnologia aqui também pra gerar o certificado tá gente depois aqui de participação na palestra tá eu já vou colocar aqui e só apontar aqui o QR Code que vai poder depois ter a lista de presença perguntas pessoal vamos iniciar aí bom como normalmente o pessoal fica tímido pra começar eu vou começar uma coisa que me chamou a atenção e é uma é uma curiosidade né com relação aí também ao diálogo entre os campos né a gente sem dúvida alguma né se tem um aspecto que converge aqui as nossas pesquisas todas tem a ver com a maneira como a gente dialoga e relaciona comunicação mídia e educação de diferentes formas né seja no aspecto de pensar uma comunicação dialógica com muito diálogo com o Paulo Freire nas diferentes vertentes pra pensar na educação pra mídia educação crítica é pras mídias e uma coisa que me chamou a atenção o uso do conceito né você lembrou o grupo da da Compós o grupo da Compós recentemente é mudou de nome pra processos e materialidades digitais assim né na comunicação há um uma uma tendência eu creio de usar menos o termo né cibercultura né e que você traz com muita propriedade né evidência no seu trabalho é uma curiosidade mesmo assim no campo da educação que você anda pesquisando assim a razão realmente né epistemológica e científica né de você enfatizar aí o uso né do conceito né da cibercultura e não outros termos que vem sendo muito usados na comunicação como materialidades digitais como eu comentei vem adilson fique tímido não que eu sei que você não é pois é eu nessa de mandar um pra cibercultura na última vez me falaram que eu era muito de economia política e falaram meu texto aí ele foi publicado depois mas assim eu gostei muito da tua apresentação aqui atualizar o trabalho e tal e assim você falou de chete EPT falou de ensino médio eu falei pô tá acabando com as minhas perguntas porque os grandes assuntos que estão colocados e tal aí eu vou um pouquinho para a área de educação minha filha 15 anos acabou de completar caloura do ensino médio e tal e ela assim ela me apresentou a BNCC na verdade assim ela leu o texto todo e tal e tem essa questão assim que ela trouxe ela colocou assim falou poxa estão querendo fazer e isso não estava sério no terceiro ano do Fundamental 2 estão querendo fazer da gente profissionais de comunicação ou pelo menos assim estudantes de comunicação né e esse é um problema das bases novas do curriculares comuns mas a outra grande questão que é essa que a gente sofre cotidianamente na interface comunicação educação tentando fazer de educadores comunicadores tentando achar o lugar do educomunicador é compreender a escola na relação educadores professores gestores alunos e comunidade né assim a escola que era aquele lugar lá de ensinar ela passa a ser um lugar inscrito no território físico mas também ciber ou enfim e aí perdeu-se a membrana porque a gente está falando de um de um tempo de um momento hoje pós internet mas basicamente de um de um de um lugar de uma construção que não é só aquele lugar lá né é um lugar que os grupos dos pais no whatsapp né loucos alucinados com né ao mesmo tempo tentando né buscar suas habilidades e formas né de pensar não só a escola mas também o bem-estar dos filhos e tal eu queria que você falasse um pouco desse desse lugar outro né do envolvimento da escola para além da escola e desse lugar da comunidade retroalimentando a escola mais uma aí gente gostou tímido a galera acho que está querendo continuar a conversa no bar viu a galerinha que está começando agora o mestrado e doutorado não fiquem tímidos não fiquem tímidas tragam aqui seus dilemas suas inquietações né quem já está por exemplo fazendo dissertação pesquisa de campo traga aqui aproveita a hora eu tenho bastante disposição tá não tenho preguiça é tem um problema para resolver que é fazer meu celular voltar sem ter que formatar ele né mas isso a gente tem a madrugada é primeira pergunta do meu amigo aqui que é uma pergunta maravilhosa tá inclusive última vez que a Ivana Bentes que é muito querida né muito parceira por sinal ela escreveu a quarta capa lá do ciberfeminismo do impresso a Ivana foi numa banca minha e falou assim de ver por que você insiste em cibercultura se o digital está atravessado em tudo eu falei para comunicação amada porque na educação isso foi antes da pandemia tá eu falei na educação é o digital não está em lugar nenhum nem lá no 12º andar no programa que eu trabalhei né é muitas vezes não era por falta de dinheiro é porque as pessoas não viam que era fundamental né inclusive muitos colegas nossos não estou falando de programas como os de vocês mas programas de educação eu era a menina da tecnologia menina eu adoro né menina da tecnologia né Eunice é o meu trabalho gente teve uma assim é o meu trabalho eu tenho um índice H um HDINX HDIN INDEX de 26 eu tenho 50 anos de idade na minha área esse índice é 3 vezes mais que a média das pessoas da minha idade eu sou bastante citada obviamente minha obra na educação tem ressonâncias ótimas né mas os programas eles não querem saber do que você faz eles querem saber do seu látice então ninguém implica comigo até hoje ninguém implicou muito porque o que importa é meu látice agora o meu trabalho ganhou ressonância durante a pandemia covid-19 e é triste falar sobre isso a aula inaugural da escola de educação desta universidade juntando o mestrado e o doutorado foi de meia santos que fez a primeira live da ANPED que é a nossa associação foi eu que fiz e no primeiro dia foram 4 mil acessos então eu fiz 2.050 lives porque eu conversei com todo mundo que me chamou para conversar é então assim esse tema nosso e aí incluo vocês é um nicho que é muito pequeno na área de educação e também é muito pequeno na área de comunicação educação na comunicação também é um nicho muito pequeno por isso que eu acho que esse programa é muito importante então por que eu insisto em cibercultura e eu não estou sozinha inclusive Lúcia Santaella no seu penúltimo livro que a Lúcia também é uma máquina de fazer livro mas no livro da Lúcia onde ela faz uma revisão de cibercultura ela começa falando da importância de politicamente a gente falar cibercultura mesmo por quê? porque quem critica o termo usa a seguinte grande parte da comunidade que critica a cibercultura argumenta o seguinte vai lá no primeiro Pierre Lévy para dizer que cibercultura é a cultura do ciberespaço e que o digital existe antes e vai além do ciberespaço e aí tem gente que ainda diz eu prefiro falar cultura digital porque ciberespaço é muito ligado à internet e aí eu eu observo o seguinte quem chegou depois e está sentando na janela está falando cultura digital mas existe uma história teórica metodológica neste país que cibercultura não é só a cultura da internet até porque a internet nunca esteve apartada dos territórios e a gente entende o digital como potência mas o digital sem a rede não é cibercultura então a noção de rede ela é fundante para pensar o tempo nosso tempo com essas mediações então o prefixo ciber é um prefixo que não descola do território físico essa é uma coisa e marcar usar a palavra vai garantir que a gente não interrompa um processo sem antes consolidar em algumas áreas principalmente na educação porque se você fala tecnologias outro dia uma amiga minha bem jovem estava criando um grupo de pesquisa dela e aí ela não quer mexer com ciber eu falei ok isso é meu obrigada mas se você bota tecnologias você está falando de que? se você quer trabalhar com todas elas tudo bem mas eu por exemplo não trabalho com analógico eu trabalho com digital em rede tanto que eu nem uso TIC TIDIC não uso nada disso é digital em rede ponto final o digital em rede ele atravessa as relações físicas comunicacionais informacionais simbólicas e essa ação humana em diálogo com os artefatos técnicos com as linguagens tudo isso junto e misturado configura o nosso tempo como eu disse aqui no começo eu posso chamar do que eu quiser mas nesse momento eu ainda prefiro trabalhar com a palavra para dar continuidade a uma obra porque eu acho que se eu interrompo eu vou interromper algo que na minha área de educação não foi consolidado mesmo tendo a pandemia covid-19 aproximado muita gente meus alunos por exemplo egressos de mestrado e doutorado que hoje estão nos programas de pós estão sendo super valorizados e eu vou contar uma coisa para vocês eu tenho 15 anos de experiência na pós-graduação já formei mais de 10 doutores e 20 mestres eu só consegui ganhar o PQ e o CNE ano passado com o índice H de 26 amado dinheiro é pouco é mas sempre alguém leva o PQ e muitas vezes é alguém que chegou agora não tem visibilidade não tem tanta experiência como é que se explica isso na comunidade científica eu tentei 10 anos tendo mérito na área de tecnologia educacional eu consegui porque eu mudei para o currículo a nossa área de tecnologia educacional é de direita grande parte eu eu toda assim né porque eu sou assim gente lá na Bahia a gente usa a palavra egípcia cara de egípcia eu 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 não sou tonta não sou idiota mas eu às vezes eu sou um pouco lenda então uma amiga baiana de outra área eu falei será que você não percebeu que não querem você nessa área vocês não estão gravando isso não aí eu falei caramba eu vou para a formação de professores o povo não vai saber o que eu faço eu vou para o currículo corro um risco lá eu já tentei na didática se a minha área não me quer eu vou para o currículo fui deu certo recebi um parecer elogioso não sei o que aconteceu na FAPERG que eu acabei ganhando o CNE também mas nos relatórios da FAPERG tem lá cientista do nosso estado tem que ter defesa de doutorado e a FAPERG já aprovou gente sem defesa de doutorado tá aí você pega entra com recurso explica pior pra você queima o filme mas ainda mas se você também não 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 entra com recurso o que que é isso e aí amigo meus alunos maravilhosos começaram a ganhar os editais todos eu acho que ficou feio aí eles devem ter dito assim não vamos chamar de meia agora vamos botar de meia porque já tá feio né porque a pessoa forma um monte de gente começa a ganhar e ela que formou não tá ganhando o que que tá acontecendo então assim é é uma área que a gente precisa engrossar o caldo a gente precisa ser mais a gente precisa fazer mais coisas juntos e o campo é vocês não precisam usar a palavra cibercultura mas é interessante saber qual é a especificidade a potência e a crítica e entender que o digital em rede tem outra política de sentido e faz um corte epistemológico que nenhuma outra mídia fez por outro lado a gente não pode trabalhar o digital em rede com o mesmo repertório das mídias massivas é outro dia eu fui numa banca de instagram e a pessoa usou adorno ok você quer fazer uma crítica Scott Frank foi sempre bem vindo mas poxa instagram é um fenômeno da cultura digital cibercultura usa alguém do contemporâneo usa o castel busca um crítico dialoga com adorno mas não dá para trabalhar com um referencial teórico que criticou os meios massivos centrados numa hegemonia óbvio que os gafãs estão aí mostrando a hegemonia mas a gente não pode esquecer do movimento instituinte subversivo do praticante cultural não dá é isso acho que ter consciência disso não precisa usar palavra mas no momento eu ainda quero usar palavra porque eu acho que eu ainda não cheguei onde eu queria chegar com ela e eu percebo que tem alunos meus egressos que estão botando para frente a coisa e outros não estão por pressão política nos programas de pós e aí a gente vai fazendo o jogo aprendendo a jogar também bom nosso amigo Adilson o ensino médio o ensino médio é desesperador ele é disciplinar ele adoece as pessoas eu dou aula na na graduação de política de currículo para licenciatura política organizacional de currículo e dou aula de teorias práticas e políticas de currículo na pedagogia outro dia meus alunos que saem do ensino médio Heloísa Carla me disseram que na escola deles a meninada professor estimulava tomar remédio para ficar acordado à noite para estudar para passar no vestibular a medicalização o adoecimento meus alunos falaram que nessas revisões no aulão todo mundo ligado para poder virar noite para poder estudar um monte não, não, não é eu tenho um tiado de 27 anos que faz mestrado nessa casa na psicologia foi aluno do CAP no mestrado ele não fez atividade física a sorte dele é que ele tinha uma namorada na escola porque a gente não tem vida né então esse ensino médio não tem sentido agora o que é o novo ensino médio o novo ensino médio é um crime porque ele aborta os conhecimentos em geral e no caso da escola pública a situação é mais grave por quê? porque trabalhar você tem um núcleo básico no começo né do primeiro e do segundo ano e depois você trabalhar por trilhas a partir do que você quer ser na universidade é ótimo e não tem sentido ficar estudando um monte de química se eu vou fazer artes plásticas claro se eu posso até experimentar uns outros jeitos de fazer tinta né outro dia uma amiga minha agora recentemente ela me relatou por exemplo um acidente doméstico que aconteceu aqui em Niterói a pessoa estava mexendo uma cera de fazer depilação em casa e aí jogou acetona enquanto a cera estava derretida e a amiga dizia pô foi um acidente e tal mas também ninguém sabia eu falei olha só gente realmente na aula de química pode não ter isso mas a minha mãe baiana que adora fazer um churrasquinho ela acendia o carvão com acetona então eu aprendi desde criança que acetona toca fogo né então assim tem que ter a gente precisa ter química não importa o que você vai fazer mas não precisa ter um monte de química se eu vou fazer antropologia o que é o perigo é que numa escola classe média que não forma um cidadão muitas vezes mas tem as trilhas para estudar é uma coisa só que na escola pública que a gente conhece a Dilson é não ter o professor e não botar nada no lugar porque para trabalhar por trilha é preciso ter a infra o currículo e o professor para você escolher garante o núcleo básico nos dois primeiros anos depois você escolhe eu fiz para saber de dados num pós-médio numa escola classe média em Salvador que eu fiz dois anos de colegial e dois de computação minha vida mudou eu ganhava mais do que eu ganhava no começo da minha carreira docente paguei minha faculdade comprei meu carro viajei ou seja eu comecei a ser um pouquinho classe média mas assim gente não é para todo mundo então o que está é horrível é disciplinar é doente mas o que está se propondo não se efetiva nas condições de escola que a gente tem hoje então a gente está com um embrólio de ensino médio bem problemático é transformar o ensino médio no curso de comunicação depende porque durante a pandemia eu via que a minha filha ela ficava no ar-condicionado de 16 graus achando que ela é asiática porque totalmente mergulhada na cultura asiática né para o bem para o mal porque aprendeu falar japonês quis ter aula de japonês é aprendeu a falar língua ela adora línguas desenha muito bem mas ela só ficava com o fone ouvindo aula de base vendedor mas ela fez por exemplo podcast de química ela ela fez por exemplo com os amigos história de literatura com aula de de história discutindo antirracismo discutindo né é história na perspectiva crítica é várias atividades com as mídias foram acionadas nas mais variadas áreas do conhecimento tá eu lembro bem que quando naquele ano horrível de 2017 que a gente ficou um ano sem salário na UERJ por isso que eu fui para a Rural gente porque em 2017 eu e meu marido ficamos sem salário o ano inteiro aí em 2018 uma aluna minha estava procurando concurso para ela aí ela viu esse titular livre na Rural e falou assim meia você não quer fazer quando eu orelha para currículo né que é minha área da pedagogia falei ah vou lá né deu certo estou muito feliz pelo menos se der ruim num né tem o outro mas é toda essa coisa né de de currículo de saber científico a gente está numa situação encalatrada amigo e nós dois vamos viver isso na prática porque revogando continua ruim é conteudismo é competição sabe é uma escola que muda porque todo mundo tem que aprovar todo mundo no terceiro ano na universidade pública enfim é e aí eu falo né em relação a currículo o problema está sempre na disciplinaridade a gente avança avança inova aqui inova ali mas na estrutura curricular a gente continua com a fragmentação com conteudismo com conhecimento né é difícil é um tema gente muito sério pra gente pensar nas comunidades científicas pra gente acompanhar como é que esse governo vai dar conta porque tem o seguinte tem uma galera aí das fundações né que querem fazer a reforma de qualquer maneira porque tem o pacotinho pra vender né lembra do homeschooling que não está enterrado não tá não está enterrado então é uma questão assim é a gente que trabalha na licenciatura esse é um tema que está na minha disciplina né é discutir mesmo o currículo a reforma do ensino médio e está na minha vida pessoal revogou continua ruim então assim vai revogar porque não tem a infra não tem a escola não tem é porque a ideia das trilhas é interessante agora também a gente tem que avaliar criticamente o discurso por exemplo tem um projeto de vida aí você já ouviu falar disso né gente projeto de vida é maravilhoso agora o projeto de vida que eu li no discurso do estado né nesse estado aqui é um projeto de vida para a vida da pessoa para o mérito pessoal não é projeto de vida para o bem comum projeto de vida para o bem comum é maravilhoso porque você vai dizer pô você vai fazer engenharia vai pensar em habitação você vai fazer medicina vai pensar em saúde coletiva né você vai fazer educação é pensar na escola pública né você vai fazer arquitetura vamos mexer com a arquitetura da cidade o direito à cidade né então tem muita coisa maravilhosa para discutir de forma interdisciplinar fazendo as trilhas é se a pessoa se interessa por letras e artes nada impede que tenha uma matemática sintonizada com letras e artes não é agora para isso é a gente não tem é infra currículo e mentalidade multireferencial porque também na escola os professores que já trabalham por pedagogia de projetos não é os professores que já trabalham de forma coletiva estão mais preparados para as trilhas mas quem está no seu nicho na sua gavetinha não quer saber disso não então a gente sabe que há um gap aí de concursos no estado e no município tem muita ausência de professores tem muito pouca escola de ensino médio é na era Crivella a primeira coisa que fizeram foi acabar com os berçários né do município a educação infantil era uma coisa que estava avançando e é 40 bebês num berçário não sei como é que está isso agora né é com o Dudu mas tem muita coisa para conversar em termos de política pública e de epistemologia porque também não dá para implantar projeto político sem essa compreensão mais ampla de educação né vamos ver o que vai acontecer gente alguém tem uma pergunta aí para para fechar eu acho que as palmas aí é para a gente já se encaminhar né gente novamente agradecer muito sua presença de longe o maior sucesso até agora das nossas palestras dedicadas aos nossos 10 anos a gente completou 10 anos de aprovação da proposta do curso ano passado exatamente e esse ano 10 anos da primeira turma de mestrado né a gente está numa sequência de palestras né e abril a gente vai ter a primeira de convidado internacional que vai ser via zoom tá a gente vai fazer online com alguns convidados internacionais Gabriel Capum vai ser o primeiro inclusive relacionado também com o debate de comunicação e educação então fiquem atentos aí as divulgações acompanhem quem ainda não segue nossa página no instagram no facebook sigam lá né a gente também tem um canal no youtube em que os vídeos das palestras também ficaram lá para vocês assistirem de novo para compartilhar tá então façam parte aí também das nossas ambiências digitais e dessa construção em rede que a gente faz cotidianamente valeu bora botecar então e até a próxima abaixão se para o senhor lhe vai moradina abril o do aniversário é aí Obrigado.